Primeira vez que eu tive o contato com a bebida que me chamou a atenção foi por volta de 8, 9 anos de idade que eu vi meu avô brigando, discutindo com a minha avó e eu pensei bem comigo, deixa eu experimentar ver o que tem aqui nesse garrafão, esse velho fica, bebe e fica atormentando minha avó Os entrevistados que não terão a identidade revelada fazem parte dos alcoólicos anônimos Este membro conta que começou a beber ainda na infância um ato que o acompanhou por toda a sua adolescência e se agravou com o tempo Hoje, aos 70 anos, uma única gota pode ser fatal Depois, na circunstância normal de vida, a partir dos 15 anos eu acredito que eu tenha mantido e começado a ter e ingerir o álcool rotineiramente, de uma forma controlada, mas rotineiramente E a doença foi progredindo e eu não fui me apercebendo disso A minha necessidade de beber cada vez aumentava mais Por volta de 37, 38 anos, começou a me incomodar um pouco mais Mas eu cheguei ao meu fundo de poço com 43 anos 42 para 43 anos Foi quando eu quis parar de beber Achei que a bebida estava me fazendo mal E não consegui Busquei ajuda, meus familiares me ajudaram muito, minha companheira Para que eu tentasse buscar alguma ajuda, encontrar alguma ajuda Para solucionar esse problema Entender que a bebida era como um veneno para o seu corpo E que era alcoólatra não foi um processo fácil Na verdade a gente não percebe Até que começa a se perder as coisas básicas Horários para compromissos profissionais, sociais Distúrbios, falta de boa vontade Discussões, vai se incrementando isso daí E naturalmente vai chegando a um ponto Eu ficava embriagado duas, três vezes por dia eventualmente Na última fase É muito difícil Há mais de 20 anos Ele está em tratamento e faz parte dos Alcoólicos Anônimos E assim como ele Seus companheiros de reuniões Também tiveram o primeiro contato com a bebida muito cedo Com a bebida alcoólica foi bem Eu era mais jovem Foi quando eu estudava e tal Através de amigos, companhias Eu comecei a criar o hábito de andar com eles E também queria experimentar Foi mais uma curiosidade Agora, no momento eu tenho 40 anos E desde lá para cá eu venho tentando se libertar disso Porque é uma luta constante Tanto eu tive que passar por uma casa de recuperação E foi lá através do A Eu conheci o A E lá que eu comecei a me entender E compreender que eu tinha uma doença Porque eu achava normal Então o Alcoó Ele quebra a timidez No primeiro momento é um negócio legal O problema é Como cada um vai reagir com isso aí É tão bom que você não para Então você vai aumentando Vai ficando melhor Por bons anos vai assim Por bons anos vai Só que chega um ponto que Aí não dá, né Aí virou um problema E a pessoa não consegue Frear Porque fez a vida inteira aquilo Eu lembro de criança Nas festas dos meus avós Tudo regado a bebida Que batizado, né? Cheio de bebida Porque a pessoa lembra da criança lá Isso é lá de trás É velho Então o álcool está aí, ó O contato com a bebida Ele chegou muito fácil A minha família de tradição Todos os alcoólatras Inclusive meu pai Então, todo Com fraternização Festas, aniversários Datas festivas Existia a bebida alcoólica E sempre Ficava livre Para aquele que quisesse Era comemorativo Mas Com o tempo Eu pude Testemunhar Que eu tinha um problema Eu começava a parar De beber E não tinha como Parar Eu parava quando eu ficava às 11 Quando eu passava mal Quando eu tinha que me recolher E não sabia por quê Então Com o tempo Também De uso Foi me trazendo Muito Muito transtorno Transtorno físico Mental E principalmente Espiritual Na primeira Infernação Foi muito simples Eu não aguentava mais nada Eu estava fraco Desnutrido Total desânimo Eu estava totalmente falido Em todas as áreas Da minha vida Então Para mim Foi como Ir ao médico E tomar soro Então Eu fui Me fortaleci Só O organismo O organismo Ficou pronto Me deram alta Fui embora Mas eu esqueci De tratar A parte mental Eu esqueci De tratar A parte espiritual O meu emocional Ainda continua Oscilando muito E os comportamentos Continuarão os mesmos Estar no Alcoólicos Anônimos Para cada um deles É fundamental Para que a luta Contra o alcoolismo Permaneça Afinal Esta é uma doença Que não tem cura Além disso Também é necessário Lidar com questões emocionais Como ansiedade E depressão Nossas reuniões É um encontro familiar É um encontro familiar Disciplinado Com respeito Com compromisso A pessoa Ela vem Não paga taxa nenhuma Ela é recebida Com um abraço E ela está Tanto É o melhor lugar Que ela pode Se encontrar mesmo Estando conturbada Desanimada Alcoolizada Ela pode chegar Que ela vai ser bem recebida E ela vai começar A enxergar Que ela tem valor Eu resolvi Vim para a sala De Alcoólicos Anônimos Porque chegou um tempo Há quase oito anos Limpo Sereno Em recuperação Resgatando Os objetivos Alcançando as metas Eu pude ver Que o meu problema Não era a droga Em si A substância E sim o álcool Mas Eu preferia Ser chamado De qualquer coisa Menos de Bêbado Eu não suportava Ouvir a palavra Pinguço Bêbado Cachaceiro Eu tinha Até um Um certo Alívio De ser chamado De usuário De maconheiro De enfim Esses Esses nomes Do que ser chamado De um bêbado Porque eu cresci Vendo um bêbado Como o meu Como a minha referência O meu super herói Ele bebia Eu tenho Necessidade De estar Na sala Porque eu levo Conforto Também Para o meu pai Para que ele Se perdoe Para que ele Possa refletir Mais Que no fundo No fundo Ele também Foi prejudicado Pelo Pelo uso Os doze passos Para mim É o poder superior Que rege Sobre a vida Das pessoas Que têm Dificuldade Com álcool Os alcoólicos Anônimos Estão há mais De 70 anos No Brasil E o seu método De trabalho É reconhecido Por ajudar E a recuperar Milhões De dependentes Segundo a OMS Mais de 2 milhões De pessoas Morrem Todos os anos Por causa Do álcool No mundo No Brasil Esse número Chega a 90 mil E a maioria Dos óbitos Estão entre os homens Por isso Procurar ajuda É essencial Para conseguir levar Uma vida Longe do vício É fundamental Porque Uma das condições Que fala Muito É a doença Da solidão Aqui Eu estou Entre pessoas Que de repente Falam alguma coisa E eu me identifico Na hora O sentimento De pertencer Tenho orgulho De ser membro Dessa Irmandade De poder ajudar A levar a mensagem Para as pessoas Que estão aí Sofrendo Que não sabem O que fazer Não sabem O caminho Para onde ir E a base Da minha recuperação A pessoa Que faz Esse tipo De Que tem Esse tipo De comportamento Ela nasceu Para o mundo Mas ela precisa Nascer Para a vida E o programa Faz com que Isso aconteça E esse despertar Ele é diário Depois que você Desperta Para a vida Você não volta mais Você não volta mais